E aí, meus amores, cheguei! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, tá? Hoje eu vim pedir desculpa, primeiramente, eu vim pedir desculpa a vocês pela minha ausência no canal. Muitas meninas estão reclamando, Rafa, por que você não tá postando mais vídeo? Rafa, por que você tá demorando a postar vídeo? Gente, eu quero falar que é porque eu ando muito ocupada. Não reparem o barulho, tá, gente? Porque hoje tá todo mundo fazendo reforma. Sinto muito por não estar com tanta frequência no canal, mas eu prometo que agora em diante eu vou ficar com mais frequência, tá, meninas? Não vou esquecer de vocês. E hoje o assunto é diferente, tá? Eu vim falar assim, eu quero que vocês me conheçam mais um pouco. Aí eu vim falar hoje sobre coisas que todo mundo gosta, menos eu. Espero que tenha alguém que se identifique, se identifica, ó. Deixa nos comentários aí, tá? Se tem alguma coisa que eu não gosto também, que você não gosta, deixa aí no comentário pra ver aí. Antes de tudo, gente, por favor, deixem um joinha no vídeo que é muito valioso, tá? Divulguem aí meu canal pra suas amigas. Ah, que vocês façam isso. Então, vamos começar. Uma das coisas que eu não gosto, que todo mundo gosta, é Doritos. Doritos, gente, eu não gosto de Doritos. Doritos não tem gosto. Pra mim não tem gosto nenhum. Não, pra mim Doritos não. Outra coisa que eu não gosto é caju. Aqui, gente, aqui pra nós, aquele cheirinho do caju me dá uma ânsia, vocês já sabem, né? Me dá aquela ânsia e eu não gosto de jeito nenhum. Não tem quem faça eu comer caju. E nem o suco do caju. Meu amor, meu amor está assistindo, ele adora caju, né amor? Mas, nisso aí a gente não combina, tá? Que eu não gosto de caju. Quem tiver teu caju, não esconda de mim. Outra coisa que eu não gosto é bacon. Gente, não gosto de bacon. Pra mim, bacon não existe. Entendeu? Porque ele gosto, não. Bacon também não. É coxinha, gente. Tem gente que é louco, louco, louco por coxinha. Eu não gosto. Quando alguém me dá uma coxinha, pra não fazer desfeita, eu pego a coxinha, abro a coxinha, vou comer cheio da coxinha e a coxinha eu não gosto porque tem muita massa. Eu acho que tem muita massa, entendeu? E aquela massa não é tão saborosa assim. Isso é o que eu não gosto, tá, pessoal? Desculpa aí se tem alguém que gosta e não está gostando do que eu estou falando. Me desculpe, mas é o que eu não gosto. Eu estou tentando, assim, me expressar um pouco pra que vocês me conheçam mais e mais, entendeu? Pra nós ficarmos mais íntima. E outra coisa que eu não gosto é picolé ou sorvete de coco. Eu acho que pra mim não combina. Coco não combina com sorvete nem picolé, entendeu? Prestígio eu gosto em coco, mas o sorvete em si, o picolé também, eu não gosto. Eu não sei o que o pessoal acha em comer peixe cru. Comida japonesa, pra mim, não existe. Aquilo é peixe cru. Eu não gosto. Não gosto. Só comer um peixe cru? Não. A calabresa também. Eu tenho uma amiga que gosta muito de calabresa. Muito, muito, muito. Né, Renata Daniele? Eu sei, viu? Que você gosta muito de calabresa. Muito. Mas, minha amiga, nisso aí a gente não compre no não, tá? Que eu não gosto de calabresa. Eu odeio calabresa. Não gosto. Ela arde muito. Pra mim, comida que arde não é comida, não serve pra mim. Coisa, gente, é incrível, interessante. Quando eu era criança, eu lembro que eu pegava, ia na geladeira, pegava cenoura, descascava a cenoura todinha e comia cenoura crua. Presta atenção como são as coisas. Comia ela crua, crua mesmo. Comia, hum, parecia um coelho. Hoje em dia, eu não como nem cozinhada. Às vezes, o pessoal gosta de fazer aquela verdurinha com maionese. Ali ainda entra porque, pra mim, ali não tem gosto de nada, né? Da maionese, o gosto ainda realça um pouco. Mas, não me façam comer cenoura porque eu não gosto. Isso aí, meus amores. Essas são algumas coisas que eu não gosto, entendeu? Como eu falei no começo, se tem alguém aí que gosta dessas coisas que eu falei, me perdoem. Mas, estou sendo sincera, é uma coisa que eu não gosto. Espero que tenham gostado, tá? Estarei mais frequente aqui no canal. Se você chegou aqui agora por acaso, não saia sem se inscrever no meu canal. Vai ser uma honra ter você aqui juntinho de mim. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece do joinha do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação, tá? Se vocês quiserem que eu traga mais vídeo pro canal, dá o joinha aí e deixa aí nos comentários. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.